Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcos Rovinsk, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Ao longo de todo o mês de setembro, estaremos sabatinando os principais candidatos na cidade de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Passo Fundo e Santo Anjo. As entrevistas fazem parte do projeto Diálogo Simers Eleições 2024, que também conta com debates em parceria com veículos de comunicação e o Minuto Simers Especial, que apresenta as principais demandas da categoria médica em emissoras de rádio de todo o Estado. Estamos começando a segunda sabatina com os candidatos à Prefeitura de Uruguaiana. Neste momento, iremos conhecer as principais propostas para a área da saúde e o atendimento médico do candidato a prefeito, Caio Riella, do MDB. Finalizada essa breve introdução, candidato, quem é Caio Riella e por que ele deve ser prefeito de Uruguaiana? O senhor tem um minuto para responder. Olá, presidente. Nossos cumprimentos a toda a diretoria do sindicato. Com alegria e uma honra muito grande poder participar. Caio Riella é advogado, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, presidente da Constituição Municipal, deputado estadual por dois mandatos, deputado federal e prefeito de Uruguaiana na gestão de 2001 a 2004. Casado, dois filhos e estou em Uruguaiana trabalhando na minha atividade privada e fui chamado para retornar à Prefeitura praticamente por uma aclamação do povo. Tenho como prioridade cuidar das pessoas e a saúde está em primeiro lugar. Quero contribuir com a experiência de quem já passou por tantas atividades em ajudar o Uruguaiana. E aceitei esse desafio de retornar a prefeito. Pelo 15, pelo MDB e Dr. Govinsky, para conversarmos a respeito. Muito obrigado, candidato. Vamos fazer algumas perguntas. O senhor sabe que a formação médica é uma formação cara, longa, de alta complexidade e a atividade médica é de grande responsabilidade. Sabemos também que não temos, os médicos não têm se sentido valorizado à altura, não têm sido valorizados à altura da responsabilidade, da complexidade e tempo de formação. Eu pergunto quais as expectativas que os atuais médicos em Uruguaiana podem ter com o seu governo no que se refere à valorização desses profissionais. Sem dúvida nenhuma, profissional que é presença obrigatória em qualquer setor onde se fala, onde se trata, onde se faz saúde. O médico conhece a nossa atividade e o nosso estilo de trabalhar. Nós temos que sempre buscar através dos técnicos da saúde, dos profissionais da saúde. E nada melhor daquele que está na ponta, que sabe das necessidades, que sabe o que é necessário, que sabe o que é preciso fazer e, principalmente, a questão da remuneração. Pela capacitação, pela capacitação, pela qualificação, pela dedicação, nós não vamos ter o retorno necessário, porque esse profissional tem que trabalhar à vontade, seguro, tranquilo, não só pelo fato da remuneração, mas pela tranquilidade de saber que vai receber. Então, eu quero dizer que a nossa relação prefeito com a comunidade médica, ela será, como sempre foi, no diálogo, conversando, nos reunindo, buscando soluções em conjunto, através do gestor, do prefeito, dos médicos e seus representantes, que é o sindicato. Nós temos associações, nós temos aqui em Uruguaiana, um campo vasto desses profissionais altamente experientes, e os novatos, e os estagiários. Nós temos uma faculdade de medicina, nós temos uma realidade diferenciada. Por isso, a necessidade de ter um diálogo permanente. Aliás, se a Santa Casa continuar, como deve continuar, com a administração conjunta da prefeitura, e quero deixar bem claro, a prefeitura tem que cuidar da cidade. O complexo hospitalar tem que ter um gerenciamento através de um conselho gestor, com a participação do corpo clínico, o representante do corpo clínico, o representante dos médicos, o representante do sindicato. Eu, meu presidente, tem que ter um representante da Secretaria da Saúde do município, da Coordenadoria Regional da Saúde, dos funcionários do hospital. Nós temos que ter, da classe administradora, da administração hospitalar, experiência nessa área. Ou seja, esse conselho gestor vai, então, através do debate, do trabalho, das necessidades, dos problemas, das demandas, buscar a solução. O prefeito está lá na outra ponta para auxiliar como líder, ir ao governo do Estado, ao governo federal, e ir aonde tem que buscar, na iniciativa privada, para que possa atender estas demandas que o conselho irá apontar. E um detalhe, o conselho gera um presidente, escolhe, elege um presidente do conselho. O conselho, vamos escolher um administrador hospitalar para gerir a parte administrativa do dia a dia do hospital. De comum acordo. Vamos deixar de lado a questão política, porque não dá para colocar política dentro do complexo hospitalar ou da área da saúde de Uruguaiana. É diferente. Temos problemas em Uruguaiana. O hospital é um hospital regional e internacional. Atende praticamente 500 mil pessoas. São 11 municípios. Existe uma torre de seis andares totalmente ocupada. E temos uma outra torre que aguarda a construção há 40 anos. Precisamos buscar, só falta elevar a segunda torre. Nós temos que transformar aquele complexo, onde está a Santa Casa, na grande esplanade de Uruguaiana e da região. Por isso, doutor Rolinski, os médicos e todos os profissionais da área da saúde, seja o cargo que estiver ocupando, desde a pessoa da limpeza, segurança e o médico, tem que ter uma remuneração que não dê nenhum problema de consciência, de espiritual, de comportamento familiar, que desvinde a sua atenção e a sua dedicação dentro de um hospital. Estou dentro do tempo? Não quero despedir. Bem, deixa eu lhe dizer que eu acho que, na verdade, nós, o Sindicato Médico, nós acreditamos que a necessidade da medicina pública tem que tenha um plano de carreira próprio para médicos, onde haja condição de trabalho, remuneração adequada, onde ele tenha segurança nos contratos, para que não falte médico em nenhum lugar, mesmo distante do centro da cidade. E, sim, é verdade, todos os profissionais da saúde têm que ser bem, todos os profissionais têm que ser bem remunerados e bem atendidos, mas é muito importante que a gente tenha um plano de carreira específico para médico, como hoje o Estado do Rio Grande do Sul se deu conta e fez um plano específico para médico, tem uma carreira específica para médico. Mas deixa eu lhe perguntar, nisso que o senhor falou de ser um hospital regional, nós sabemos que Uruguaiana é um centro de referência em saúde para a região toda, algumas especialidades, como oncologia, Uruguaiana é referência. Quais são os principais passos e ações que o candidato sugere para enfrentar essa demanda reprimida nas referências de saúde do município e garantir um atendimento mais eficiente? O senhor tem algum plano? Qual é a sua ideia? Perfeito. Excelente pergunta, doutor Luiz. Nós temos aqui as unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros da cidade e pelo interior do município. Nós temos a nossa unidade do pronto atendimento, a UPA. Nós temos toda uma demanda e toda uma infraestrutura que nós não precisamos mais inventar absolutamente nada. Nós temos que pegar essas estruturas que já temos e não deixar faltar o mínimo necessário. Em termos de equipamentos, em termos de material, às vezes temos unidade básica de saúde sem um esparadrapo, sem um álcool, sem um gás. Então, o que já temos, nós temos só que melhorar no atendimento, no aspecto físico e material. E essa questão do pessoal, quando o doutor coloca a questão do plano de carreira, segurança em contrato, fazem cinco mandatos que eu estou fora, já houve cinco mandatos para frente. Eu acredito, ou pelo menos imaginava, que já existia um plano de carreira, que já tinha essas coisas estabelecidas. Se não tem, está na hora de ter, há muito tempo, já estão atrasados. Eu acho que isso é importante. O município de Uruguaiana tem que ter. Eu até acreditava que tivesse um plano de carreira nesse setor. Se não tem, eu quero contar com o nosso sindicato, contar com esse segmento, para que a gente possa formatar isso, pautar isso, discutir isso, para que se tenha, a curto prazo, a curtíssimo prazo, o atendimento dessa questão. Porque hoje o plano de carreira, a estrutura de segurança contratual, de salários, de futuro, isso é primordial. Eu já diria que isso é uma questão primária. Eu até pensava, acreditava que já tinha. Eu não imaginava que não tivesse, que eu estou fora há 20 anos da vida pública, passou cinco mandatos, eu até imaginava que tinha. Mas se não tem, doutor, vamos construir, Ju, contem com este prefeito. Eu já sou, vamos dizer, experimentado na área pública, e sei como buscar a nível de Estado, como ex-deputado estadual, a nível federal, como ex-deputado federal, que tem que ter esta relação, porque, como disseste, Uruguaiana tem uma estrutura. Nós temos profissionais capacitados, qualificados em Uruguaiana, temos mestres na área da saúde, grandes profissionais servindo a nossa área de saúde, muitos aí chegando pela universidade, pelos cursos de saúde que tem, da fisioterapia, farmácia, medicina. Então, nós temos que adequar a realidade de Uruguaiana para esse futuro que está chegando e essa demanda enorme que está tendo. Então, nós temos que, no meu ponto de vista, pela experiência que tem, e sei como buscar. Nós temos as emendas de bancada gaúcha, mas não vamos ficar dependendo só de emendas de bancada gaúcha, ou de deputados federais ou senadores. Vamos elaborar projetos, projetos reais, viáveis, colocar embaixo do braço esses projetos, ir em Brasília, lata os recursos, trazer esses recursos, porque o Uruguaiana, infelizmente, está perdendo recursos por não ter projetos consistentes nesta área. Então, eu sei o caminho e lhe asseguro que nós não vamos perder tempo. Vamos organizar a casa nesse sentido. tanto nessa área da segurança, do profissional, da saúde, de carreira, de salário, vamos buscar isso. Isso é o mínimo, isso é o básico. Eu dizia que isso é o básico e tem que construir isso aí para garantir o resto. Perfeito. Candidato, nós temos mais um minuto e meio. Eu queria que, nesse minuto e meio, o senhor usasse para suas palavras finais nessa sabatina. Posso continuar? Agora estamos no final? Sim, o senhor tem um minuto e meio para a sua manifestação final. Nós estamos no final do tempo da sabatina. Perfeito. Perfeito. Ok. Olha aqui. Nós falamos sobre a questão dos municipários da saúde, políticas para a valorização do profissional da saúde, conforme estava na agenda, como garantir esse atendimento e qualidade da rede hospitalar com as parcerias públicas e privadas, que tem bastante, local e fora. Então, eu quero apenas dizer aos nossos parceiros do hoje e do futuro que nós precisamos construir juntos toda a demanda que aparecer, toda a dificuldade que surgir. Vamos juntos construir isso. e contem do tempo funcional da área da saúde, não só da rede municipal da saúde, como também do hospital e como também da nossa universidade, que tem toda a questão gerada em volta da saúde. Vamos, sim, dar um salto de qualidade e aproveitar aquilo que temos, sem perder tempo. É importante isso. Assim como abraçamos 20 anos atrás a nossa Santa Casa com a comunidade uruguaiana, voltaremos a abraçar de dentro para fora. Quanto mais lá dentro houver esse atendimento e esse entendimento que tem que tratar a saúde como prioridade e com carinho essas pessoas, tudo vai se resolver. Então, eu agradeço ao CID termos vários contatos juntos no futuro para construirmos algo incrível nessa fronteira, que é preciso. Ela é longe e precisa desta qualidade de participação. Agradeço, doutor, ouvinte, toda a direção do sindicato, do Simers, e a todo o corpo clínico e o corpo de médicos e profissionais da saúde, funcionários da saúde do nosso município de Uruguaiana, que estará, com certeza, atento a essas entrevistas. Tenha aqui a segurança que hoje, com 65 anos e com a experiência por tudo onde passamos, sabemos que podemos ajudar e ajudar muito a nossa Uruguaiana e a nossa região. Um abraço a todos e que Deus abençoe. Obrigado, abraço, candidato. Enfim, estamos encerrando, então, a primeira sabatina com o candidato a prefeito de Uruguaiana, Caio Riela, do MDB. Lembrando que as entrevistas fazem parte do projeto Diálogo Simers Eleições 2024, que também conta com debates em parceria com veículos de comunicação e o Minuto Simers especial, que apresenta as principais demandas da categoria médica em emissoras de rádio de todo o Estado. Fique ligado no canal Simers do YouTube e confira também as entrevistas com os candidatos a prefeito de Uruguaiana, delegado Epifânio, do PL, Marcelo Lemos, do PDT, Carlos Delgado, dos Progressistas. Infelizmente, o professor Hilton não pôde comparecer, manifestou-se por escrito através da sua assessoria, que teve um contratempo, mas, enfim, na próxima quinta-feira, dia 19, de setembro, estaremos de volta, sabatinando os candidatos às prefeituras de Passo Fundo e de Santo Ângelo. Fique conosco e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.